Galera, queria aproveitar pra mandar um salve pro COA DMVP321 que me adicionou no server VIP dele, tá galera? Caso vocês quiserem me adicionar no server VIP de vocês, meu nick é reiTVOficial E se vocês quiserem me mandar robux, eu agradeço também, tá galera? Que meus vídeos terão mais conteúdo pra vocês, e é isso, valeu? Vamos pro vídeo! E aí, sabe aí galera? Beleza? Aqui quem fala sou eu, reiTV! E dessa vez aqui galera, trazendo pra vocês mais um vídeo galera E galera, hoje eu gostaria de informar a vocês que eu estarei trazendo vídeos de Roblox também, tá galera? E galera, o gráfico não tá muito bom aí pra vocês, né? Porque meu PC também não é muito bom Mas, vamos pro vídeo né galera? Hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês poderão estar se transportando pro banco Pra qualquer lugar que vocês queiram, né galera? De um jeito muito legal e muito simples Mas, vocês precisarão ter a moto pra conseguir fazer isso, tá galera? Então, desculpem aí, mas vocês vão precisar da moto Enfim, então, bora lá! Bem né galera, vocês vão ter que vir aqui, né? Como policial, prisioneiro, tanto faz, tá galera? Eu sou como policial, mas tanto faz de jeito que vocês viram Vocês vão ter que vir aqui Desculpem pelo barulho do fundo, eu não sei se vocês estão me escutando Mas tá, vocês vão vir aqui, pegar qualquer veículo E ir atrás da moto, né? Vamos começar então Ups, como eu sou burro! Tá, eu sou policial Vamos lá Vamos nessa Vamos agora Vamos lá na moto, né galera? Vamos deixar aqui Acho que é a fia Ali, ó Eita! Que bug! Enfim Vamos vir aqui Pegar a nossa motocross E ir lá no banco, né galera? Pode ser em qualquer lugar, mas eu vou no banco E aí galera, chegamos aqui, né? E digamos assim, ó O banco tá aberto, né? Nesse caso agora ele tá Ele tá Ele tá fechado, né? Mas digamos que você tá como policial Tá prendendo todo mundo E o banco tá aberto Se você queria muito roubar ele Mas se você for no ladrão Vai demorar muito pra você Vai tirar aqui e até lá ele já vai estar Por exemplo Já Assaltado ali Bem Vocês vão fazer o que? Vocês vão clicar nesse sinalzinho aqui, né? Nesse sinalzinho aqui Vão clicar No yes E no e Exatamente No mesmo tempo Tá, galera? Ó, o banco abriu no caso Então vamos nessa É só clicar os dois juntos O e e o yes Ó, podem ver Aí, ó Que funcionou, galera Porque, ó A moto tá sem ninguém Ó Ó, é só com a moto Que eu sei Que vai, né? E agora vocês vão selecionar O prisioneiro Tá, e agora vocês vão Estão achando Tá, mas não funcionou Deixa eu ver como funcionou Bá Já exportei Ali, ó Deu Pronto Já exportamos pra cá Vamos aqui E roubamos Só que eu não tenho keycard Mas bem É, basicamente É esse o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado Like É muito importante aí Se vocês querem que eu continue Trazendo vídeos de Roblox E de outros games aí Podem deixar aí No link Aí na Nos comentários Tá, galera? Então Basicamente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau E Fui Tchau 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 Tchau